Está na hora de começar a planejar a próxima estação de monta. Vamos reforçar informações sobre esse manejo que organiza todo o ciclo de produção do rebanho na fazenda e destacar as vantagens desse processo. E para isso vamos falar com o Erlon Alhadas. Erlon, bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje. Muito obrigado, é um prazer a gente estar podendo contribuir, né? Para a gente tentar trazer um pouco mais de conhecimento integral que a gente faz às vezes, né? Dentro da academia, o que a gente desenvolve dentro da empresa, diretamente com benefício para o nosso cliente. Por que o produtor deve montar essas estações aí dentro da fazenda dele, separando esses rebanhos por lote? Então, quais os benefícios disso? Por que ele deve montar essas estações? Nós temos talvez três principais pontos ao estruturar esse sistema de estação de monta, aparição e desmame dentro de uma propriedade. O primeiro deles seria, eu consigo ter uma concentração de mão de obra em períodos específicos do ano, em atividades específicas. Então, na minha propriedade, durante aquele período, eu vou focar a minha mão de obra na estação de monta. Depois, na etapa subsequente, numa estação de desmame e depois numa estação de aparição. Segundo ponto, pensando na melhoria tanto produtiva quanto econômica do sistema produtivo, né? Quando eu concentro essa estação de acasalamento, eu tenho uma maior assertividade ao selecionar animais pouco produtivos e retirá-los do meu rebanho. E animais com bom índice de preenheis e de produtividade e mantê-los no meu rebanho. O terceiro ponto seria relacionado ao processo nutricional que envolve a fase de cria. O rebanho de cria, eu preciso pensar no bezerro, mas eu preciso pensar também na matriz. Então, nós estruturamos esse processo de forma que o meu bezerro nasça em uma época de menor desafio sanitário possível, para que ele possa ter um melhor desempenho. E para que ele nasça nesse período, que a gente chama de transição secas-água, eu preciso colocar o meu animal em reprodução, principalmente nos últimos meses do ano e nos primeiros meses do ano. Isso vai fazer com que eu coloque esse animal em reprodução numa estação onde eu já tenho uma boa oferta de forragem. Então, do ponto de vista da matriz, quando eu coloco ela em reprodução, a gente vai dividir esse período de gestação desse animal em três terços. Um terço que a gente fala que é o terço inicial, que é quando vai começar o primeiro processo de desenvolvimento daquele embrião. Um terço que é o terço médio e um terço que é o terço final. O terço médio e o terço final, ele vai coincidir com um período de baixa disponibilidade e de uma forragem onde eu tenho baixa energia e baixa concentração de proteína. E do ponto de vista do desenvolvimento desse meu feto, quando eu olho para o terço médio, é ali que vai acontecer principalmente o processo de formação das fibras musculares. Se eu tenho uma matriz passando por um processo de restrição no terço médio, o desempenho futuro daquele bezerro já está comprometido. Então, eu preciso pensar que, associada ao desenvolvimento fetal, eu tenho uma fase de baixa disponibilidade de capim. Do ponto de vista do terço final de gestação, vai ser nesse período que a minha matriz vai ter a maior exigência de gestação. Então, ela precisa de muitos nutrientes para poder desenvolver aquele bezerro, aquele feto de forma adequada. Eu preciso pensar numa suplementação estratégica para essas matrizes, tanto no terço médio como no terço final, para eu permitir um bom desenvolvimento do meu bezerro, para ele formar as fibras musculares, para elas se desenvolverem no terço final e eu ter um bezerro pronto para a fase de cria, recria e determinação. É importante a gente ressaltar o seguinte, quando a gente fala de investir em suplementação e em nutrição, isso necessariamente precisa estar relacionado a uma maior rentabilidade para o cliente. Então, o que eu quero, por exemplo, de uma fazenda de cria? Eu quero que a minha vaca me dê um bezerro por ano. Para isso, eu preciso investir na suplementação, em manejo de pastagem, para que esse animal esteja sempre apto a entrar no ciclo reprodutivo. Isso do ponto de vista da matriz. Agora, do ponto de vista do bezerro, nós também temos outras estratégias que contribuem para essa maior eficiência, como, por exemplo, o uso do creep feeding, que a gente faz uma suplementação do bezerro separada da vaca. Isso permite maiores taxas de ganho e eu desmamar um bezerro mais pesado. E quando a gente olha, por exemplo, para o nosso portfólio, nós temos diversos produtos que podem se encaixar e de forma muito assertiva, através do nosso conhecimento e das tecnologias que a gente usa, para a melhoria desse sistema. Então, isso vai depender da característica do cliente. Então, por exemplo, nós estamos diante de um cliente que consegue comprar um núcleo e fazer o proteinado na fazenda. Nós temos, então, por exemplo, o núcleo boi verde M, que pode ser utilizado nessa formulação. Nós temos o fosbov nucleoproteico, que também pode ser utilizado nesse sistema. E do ponto de vista de produtos prontos para uso, pensando no período seco, a gente tem o fosbov seca e a gente tem o fosbov proteico 35 com monenzina, que se encaixaria de forma muito equilibrada nesse nosso objetivo. Com certeza, Erlon. Uma aula aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre um prazer poder contribuir e estamos à disposição, atendendo cada vez de forma mais adequada os nossos clientes. Estamos aqui por eles, né? Legenda Adriana Zanotto